O Jorge, novamente, Jorge Guerreira Pires, Guerra Pires, perdão, ele diz, o que vai ser da barragem? Para onde vai os rejeitos da Vale? O que vai ocorrer com a área da barragem? O tamanho é quase do tamanho de Antônio Pereira de rejeito. Então, também, a Luciana pode dizer, né? O que vai acontecer com esse rejeito que está sendo descaracterizado na estrutura? Tá. A obra de descaracterização, ela não implica, o resultado dela não é a remoção do rejeito. Então, aquele maciço de solo que lá, quando houve o acúmulo do rejeito ali naquela barragem, não tinha água. Então, o que é a obra de descaracterização de uma forma bem, uma forma mais simples de explicar? Ela se baseia praticamente na retirada da água, não tem mais reservamento, reservação, desculpa, de água lá na crista, no ponto mais alto, e também, se necessário, né? Fazer esses reforços para garantir a estabilidade. Então, o material solo, ele vai ficar ali. Então, a partir do momento que a gente retira a água, né? A capacidade de armazenar a água, que é aquele regrede que eu mostrei, que ele tem aqueles canais de pedra lá, de agregados, ele vai receber toda a água que vem, né? Da serra, que vai vir da chuva. Toda essa água vai cair, vai ser conduzida por aqueles grandes canais que estão direcionados para aquele vertedor de concreto que, por sua vez, tem um deságue no ponto mais baixo, né? Lá no final desse circuito. Então, o material fica ali, deixa de ser um acúmulo de solo e água e passa a ser apenas solo. Então, a partir do momento... A descartidização é tirar, né? Vamos dizer assim, não ter mais ali para armazenar a água. Então, isso faz que ele fique apenas uma pilha de solo. Então, aquele rejeito não vai ser levado para lugar nenhum. Ok, Luciana, obrigado.